A glória da cruz, tempo quaresmal, a quarta palavra de Jesus é um grito existencial, é o mais profundo que a terra ouviu. Mateus 26, versículo 46 e Marcos, no capítulo 15, versículo 34. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Durante a crucificação de Jesus, houve um período de três horas de escuridão, e muito mais do que um fenômeno astronômico, esse período de trevas representa o pior momento na história da batalha espiritual entre a luz e as trevas. Foi nesse momento que, por todas as aparências, o mal parecia vencido, o bem. O Filho de Deus estava morrendo na cruz. No final desse período, Jesus levantou a voz com um grito profundo, de profundo significado. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? As pessoas próximas à cruz não entenderam as suas palavras e achavam que Jesus estava chamando o profeta Elias para salvá-lo. Mas as palavras de Jesus vieram de um dos salmos missiânicos, o salmo 22, no primeiro versículo, que apresentam os sentimentos de Cristo na cruz, o sentimento de abandono por parte de Deus. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Essas palavras, saindo da boca de Jesus, reforçam o nosso entendimento da gravidade do pecado e aumentam a nossa gratidão pelo sacrifício que Ele fez por nós. Uma pergunta que talvez nos venha. Se Jesus é Deus, por que Ele diria isso? Ninguém pode abandonar-se a si mesmo e nem se queixar de si mesmo. Quem abandonou quem? Percebe-se, quem estava sendo abandonado temporariamente era o Filho. Se assim não fosse, Ele não poderia morrer. Por isso, o grito, Ele é direcionado a Deus Pai. É como se algo tivesse sido desligado entre o Pai e o Filho e na ressurreição fosse religado. O Pai havia dito que jamais abandonaria um dos seus filhos. Pode a mulher abandonar o fruto das suas entranhas? Mesmo que isso aconteça, eu nunca te abandonarei. Nunca te abandonarei. Como pode agora o Filho unigênito, aquele em quem pôs todo o seu amor, sua complacência, sentir-se abandonado? Dizer que o Pai abandonou o Filho na cruz é imaginar o Todo-Poderoso, deixando o mal vencer, ao ponto de matar o seu Filho amado. Mas precisamos ter claro que a onipotência divina é diferente dos nossos padrões. Deus, ao criar os seres humanos livres, Ele renunciou uma parte do Seu poder. permitindo o poder da nossa liberdade. A sua onipotência se expressa na liberdade paterna, materna e amorosa, e não na destruição do poder adverso, como nós gostaríamos. Ela expressa na misericórdia, no perdão, na aceitação da nossa liberdade, e no incansável chamado à conversão do coração. O amor Todo-Poderoso de Deus Pai não tem limites, tanto que Ele não poupou o próprio Filho, mas o entregou por amor a todos nós. Romanos 8, 32 Dessa forma, o grito de Jesus na cruz, sentindo uma profunda solidão, é o grito existencial desesperador dos seres humanos, nas várias situações da vida. E sejamos verdadeiros, em algum momento da nossa existência, esse grito interno já ecoou. Jesus, Ele não grita no vazio, não é um grito sem sentido, Ele se dirige a Deus, aquele que poderia ouvi-Lo e atendê-Lo. O Seu grito é contra a morte, é contra o pecado, contra as injustiças, contra as maldades humanas, é contra a solidão, e toda a forma de escravidão. À nossa volta, há muitos gritos de dor, de raiva, de medo, de ódio, gritos de indignação, de protesto, de busca de sentido. Gritos de paz, que veem os seus filhos, perdidos no mundo das drogas, do álcool, da escravidão sexual. Gritos de luto pelas vítimas, de acidentes automobilísticos, e de doenças incuráveis. Há gritos de guerra, em várias partes do mundo. Gritos de refugiados, pedindo abrigo e proteção. Gritos da natureza, o planeta está pedindo ajuda. Há muitos tipos de gritos, e muitas pessoas gritando, mas nem sempre, nem sempre se sabe, a quem se grita, a quem se dirige. Pergunto, quais são os gritos, que eu e você, temos ouvido? Quando se grita a Deus, Ele ouve, e Ele atende. No Êxodo, capítulo 3, versículo 7, diz, ouvi o clamor, do meu povo. Jesus foi ouvido por Deus, porque foi obediente até a morte, e morte de cruz. Seu último grito, não foi de fracasso e derrota, mas de vitória, e de confiança. Tudo está consumado, a obra está completa, cumpri a vontade do Pai, posso deixar este mundo. O grito de Jesus crucificado, o grito de Jesus crucificado, nos possibilita trazer, à presença de Deus, tudo aquilo que nos angustia, tudo o que oprime, tudo o que nos faz sofrer, inclusive, os nossos pecados. O seu grito, foi de vida, e Deus, o Senhor da vida, quer derrotar os poderes da morte. Por isso, não tenhamos medo, de gritar, diante de Deus. Um testemunho, o Beato Charles de Foucault. Charles nasceu na França, no ano de 1858. Ele perdeu os pais, quando tinha seis anos de idade. Na juventude, entrou para o exército, mas foi despedido, por indisciplina. A partir disso, começou a viajar, pelo norte da África, como explorador. Era descrente de tudo, mas acabou encontrando a fé, no confessionário. Dessa maneira, Charles de Foucault descobriu que Deus é misericordioso, e ele experimentou no sacramento da confissão. E sem saber, era o que ele sempre buscava. Tornou-se padre, e viveu no deserto, em meio aos árabes. Anunciou o Evangelho, vivendo a pobreza radical. Era mais pobre, que os pobres do Saara. Charles era amigo dos Tuaregues, um povo constituído por pastores seminômades, agricultores, também comerciantes, e a maioria muçulmanos. Charles foi morto por assaltantes, que queriam descobrir o tesouro, do qual ele tanto falava. Não compreenderam que o tesouro estava no sacrário. Era Jesus na Eucaristia, o centro da sua vida. Charles tinha 58 anos quando foi assassinado. Hoje, a família espiritual de Charles de Foucault, inclui diversas associações de fiéis, comunidades religiosas, e institutos seculares de leigos, ou sacerdotes, dispersos no mundo inteiro. O Papa Bento XVI, o beatificou, no ano de 2005. Rezemos, ao pé da cruz, a oração do abandono, escrita pelo Beato Charles de Foucault. Meu Pai, eu me abandono a Ti. Faz de mim o que quiseres. O que fizeres de mim, eu te agradeço. Estou pronto para tudo, e aceito tudo, desde que a Tua vontade se faça em mim. Nas Tuas mãos, eu entrego a minha vida, meu Deus, com todo o amor do meu coração, porque Te amo, e é para mim uma necessidade de amor, dar-me, entregar-me, nas Tuas mãos, sem medida, com uma confiança infinita, porque Tu és o meu Pai. Nosso Senhor Jesus Cristo, esteja sempre do Vosso lado, para vos defender, dentro de Vós, para vos conservar, diante de Vós, para vos conduzir, atrás de Vós, para vos guardar, e acima de Vós, para vos abençoar. Ele que vive e reina com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos, o Deus, que não te deixa na solidão, nunca te abandona. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Música Música Legenda Adriana Zanotto